e aí e aí e aí galera eu sou o que tá começando mais um vídeo nesse canal e é o seguinte bora para comer bora bora ai caramba acabou de chegar aqui no shopping meu deus do céu os povo da minha família se acha em só que se arrumaram um pouquinho aí já estão com você achando né ó tá aí cadê ele mostra aqui seu lugar aqui porque o pessoal aí dessa um tá de tênis novo roupa nova né aí tá se achando de outra assim tá tudo de lanterna verde hoje de louva deus que louva deus hoje vamos aí eu tô na minha base mesmo básico e é isso aí vamos comer agora que a gente não almoçou olha que bem-vindo e ele vai pra cá não pode colocar o negócio tá tocando no vidro aí você sabe né ele tá comendo alguma coisa enfim rapaziada mano já deixa bastante like já se inscreve no canal beleza esse blog só tô começando tá então vambora agora feriadão pá todo mundo ir no shopping só deve estar um pouquinho voltado hoje né porque é feriado todo mundo de folga que você tá fazendo aí o chuteiro tem dinheiro é não tem dinheiro sei que é o que aí tá caçando assunto aí porque a gente só almoçou tava a gente só tomou café então como como em jejum deve ter umas quatro cinco horas agora seis horas deve ser uma seis horas vai seis horas tá vendo seis horas mas é seis horas agora a gente vai ter dinheiro meu Deus é para pagar o negócio que você tá fazendo ela carrega o vídeo aqui no Instagram mas eu tô aí conversando celular tá dando atenção nenhuma para nós a gente vai subir já já ensina tem para comer e vão bora alguns centímetros depois todo mundo perdido aqui não sabe o que que nós faz é que não tô achando não e aí ó aquele mania churrasco e agora hein tá perdido aqui né sabe o que nós faz e aí o modelo você é engraçado aí esse sol aí agora eu entendi porque você tá de óculos tá com o olho branco o olho branco e cheio de pó no olho vamos para onde vamos para onde que isso meu Deus pessoal confusão a gente acabou que correu para vir para estacionamento para não pagar o meu pai e minha mãe quer ir para outro shopping não gostou desse não tenho um tempo que ele quer aqui aí não passou ali vai ter que validar o negócio também vai lá rapidão e depois a gente vai ter que pôr o shopping né que é que ele não tem um negócio que eles querem ficar andando cantando por aí né você gosta né de ficar andando por aí eu adoro eu adoro eu não quero chamar a força branca mas quem vai eu que suja a força branca mas você nem só saiu do o que né já surgiu já né e aí é normal isso já mas eu não queria sujar embaixo nossa já sujou o bagulho nossa mas vai pegar você tá ferrado em enfim a gente vai para outro lugar outro shopping vamos procurar algum e quando a gente vai ficar eu vou mostrar para você irmão meu Deus quer ficar tudo parado que você quer ficar fora mas tem uma parte que eu vou assim ó 2 mil anos depois é o seguinte a gente veio parar outro shopping agora né E olha chegou dar um pouquinho do que que eu vou deixar aqui deixa eu dar uma grande resumida aqui eu tava mostrando aqui maior force né e tudo mais marco está meio acabadinho né meu amarelado e a emily ela tá usando a primeira vez o Air Force dela então tá como branquinho né usando o Air Force dela agora e aí o de ouve eu querer me zoar né gravando pá falando que o Air Force tava suja e passa lá o que que tinha que comprar que eu tinha estragado o tênis dele pá e o tênis dele tava mais amarelo que o meu com a força dele tava mais amarelo que realmente tá mano tá muito amarelo tava em casa e aí ele foi ele falou que não que esse era o tênis dele porque eu acho que esse é o mais branquinho que tem em casa né que o resto tá tipo muito amarelo aqui embaixo e eu falei não esse aqui é o meu aí ele sei lá o que vamos fazer uma aposta apostando que sem conta eu filmei tá tudo lá no meu Insta fui lá toquei na mão dele falei sem conta esse tênis tênis é meu ele falou não esse aí é meu você sempre pega o meu falei beleza tirei o tênis mostrei e era o número do meu e aí como é que fica aí cadê meu dinheiro cadê meu dinheiro cadê cadê o bababã cadê meu dinheiro eu quero meu dinheiro você tem que ficar prometeu não ele fez uma aposta e a aposta é dívida é dívida cadê eu quero meu dinheiro a gente apostou sem conto ele falou vou apostar sem conta eu falei vou apostar sem conta sem conta ela apostou e ela tá tô esperando meu sem conta até o final desse vídeo tudo tudo dele tá ligado a ver esse é meu é esse é meu ó vamos comer agora ele já então e aí você sai e dá dá senão vai brincar aqui tá ligado ela vai discutir aqui tem que tomar minha comida tá ligado Ó, tem medo, né? Enfim, vamos comer agora Vamos, almoçamos Ah, almoçamos, ó Jantamos e almoçamos, né? Ai, caramba Estamos cheios Bem, graças a Deus Vamos aí Agora a gente vai dar uma andada Não, vai pra onde, hein? Comi pra caramba, velho Agora eu tô feliz, hein? Agora sim, agora dá pra... O que que é? Que boi, você tá rindo Eu tô sentindo umas dores Eu não sei se é cólica Na barriga Tô sentindo umas dores na barriga Dor na barriga? O que que você tá falando? Eu tô com muita dor de barra da barriga Eu não sei se é cólica Porque eu ainda não tô menstruada É cólica, quando a pessoa menstrua E eu ainda não menstruo ainda Eu não sei se é um sinal agora de eu menstruar Oxi Meu Deus do céu Oxi Oxi, mãe Que cara tá correndo? Gente, eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo aqui? Alguém me explica, velho Mano Não entendi nada agora, hein? Ó, mãe Entendi nada, velho Meteu o pé Mano, não entendi nada Oxi Qual que é a brisa, hein? Deixa eu ficar aqui esperando Espera ela voltar pra entender o que aconteceu Tem, tem, tem Tem, tem E aí? É não? Ela é me falso? Não Vai lavar sua mãe, então Eita, ele não foi dessa vez, hein? É, mãe Você tem que fazer de novo Se você não vai acontecer É Tá preparada, né? Alguns centímetros depois Cadê os meninos? Tá esperando ali Eita, Emily Você que se alarme em falso seu, né? Eita, bem feito Misericórdia O que vocês ficam enrolando, hein? Nada Hein, mãe? Ela tava no banheiro Tava no banheiro e aí? Pra que já tem essa vez? O que? Por que você correu? Eu fui no banheiro Por que você correu? Eu achei que eu tava menstruando Mas foi alarme falso E eu não tô Mentira Ai, caramba Era o que? A falsa que ele saiu Mas era só a arpaíra Não era me esqueci Alarme falso Ai, caramba Agora deu mesmo, né? Não, não é possível isso aqui Que eu não tô ouvindo Sem visão Saiu correndo Mó desespero Falei, pronto Menina Tinha alguma coisa Ai, caramba Agora foi foda, hein? Não entendi nada Que aconteceu Mas enfim, mano Tamo indo embora Vamos pra casa Vamos pra casa A Emily Fingiu que passou mal E enfim Vamos embora Alarme falso Ai, meu Deus Cada coisa que eu tenho que ouvir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí